Não era tão ruim assim, fingi que sentia, fingi que me importava, já que você também fazia. Não era tão estranho assim, fugir de madrugada pra olhar as estrelas, fugir de um lugar, já que você estava lá. Fugir de mim, mas onde não me encontrar? Não era tão novo assim, aquele sentimento que eu disse ser. Mentir pra mim já não era novidade, e se eu minto até pra mim, quem dirá pra você? Não era triste estar sozinha à noite, era triste ter ali, mas me sentir sozinha mesmo assim. Não era tão ruim fingir que não te conhecia, até você começar a fingir também.